Jovem Pan Mas conta pra gente como eram as pornochanchadas Tinha um tipo de negócio de cinema aqui em São Paulo Que as mulheres eram pagas, mas os homens não eram pagos Fazia de graça? Yes Beleza, hein? Era putaria É como o cara fosse pra zona sem pagar, entendeu? O cara já passou o babão em Sônia Braga, Vera Fischer Com todo mundo olhando, cara Não era o meu caso com a Soninha A gente era muito amigo, eu e Sônia Braga Mas você pegou ela mesmo? Pegou, pegou, pegou Morro Negano Quem você já namorou? Já namorei A Cissa, Guimarães A Susana Vieira Nossa, Susana Vieira, espetacular E como foi sua participação no Super Pop? Eu não me preparei absolutamente, fui lá assim, bacaninha Não sabia como era, né? Sem saber nada, nunca tinha visto o programa Eu tava falando um negócio, ele fazia uma pergunta A respeito do que que eu estava falando Eu detesto ser interrompido Entende? Mas acontece que aí eu falei Peraí Você tem que aparecer Meu vizinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer, vizinho O seu pézinho Ele se calçou Ele bate as casas, ele bate Mas tem luz do meu doé O seu caminhão Ele bate as casas